Jesus está voltando a palavra de Deus se cumprirá passarão céus e terra, mas a sua palavra há de se cumprir em breve trombetas irão ecoar nos quatro cantos da terra a mídia tentará explicar o sumiço de pessoas o desespero tomará conta do mundo marido procurará sua esposa mães irão procurar os seus filhos gente correrá para as igrejas irão entrar nos templos desesperados procurarão o pastor que nunca fizeram questão de ouvir mas a igreja já não estará mais aqui a igreja estará com ele na glória e se eu fosse você nesta noite olharia para ele e diria Senhor me perdoa, me muda, me transforma Senhor eu quero andar com o Senhor